De acordo com dados do Grupamento de Socorro Aquático GSA do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, de janeiro a outubro deste ano já foram registradas 139 ocorrências de acolhimento por afogamento. Mas por que esses acidentes acontecem? Quem explica é o Tenente Coronel Carlos Buriti, comandante do Grupamento de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros, que também dará algumas dicas para que a diversão não acabe em tragédia. É muito ou é pouco 139? Olha, na verdade, Miguel, nós tivemos em 2017 142 mortes por afogamento no estado todo de Alagoas. Em 2018 já estamos com 190 mortes em todo o estado de Alagoas. Então é um número elevado. Agora, vale a gente salientar que a maioria das mortes não ocorrem na capital. Elas ocorrem no interior. A capital, cerca de 40% dessas ocorrências acontecem na capital. É mais em praia, em rio ou em lagos? Isso. Nesse momento, por exemplo, eu estou com uma guarnição de mergulhadores de resgate saindo aqui de Maceió, indo para Delmiro Gouveia, já resgatar uma pessoa que se afogou no açude, pegar o corpo dela. Então, são muitas ocorrências que acontecem diariamente no interior do estado e elas aumentam muito a estatística. Nas praias, nas praias da Grande Maceió, nós tivemos agora, nesse mês, nos últimos 55 dias, quatro mortes de adolescentes entre 14 e 17 anos. Então, nos preocupou muito esse número de mortes num período tão curto. E a gente começou a trabalhar com estratégia, só que a nossa estratégia, Miguel, é dividir a pancada. Porque a população, de uma forma geral, ela acostumou a reclamar de tudo e botar a culpa em tudo. Mas ela realmente precisa se conscientizar, enxergar um pouco para dentro de casa. E entender também que não é uma fatalidade. É também uma fatalidade, mas que pode ser evitada. Justamente. Então, dentro de casa, a gente está pedindo que as pessoas, pais, mães, avós que criam hoje os filhos, os netos, aliás, os tios, eles começam a botar autoridade dentro de casa, dizer mais não para essa galera. Porque o que a gente mais tem se deparado nas praias, Miguel, são crianças, 12, 13, 14, adolescentes, soltos. Eles estão em praias perigosíssimas, mergulhando soltos. E seu pai? Não sabe. Eu vim para a praia, minha mãe deve saber. Os pais nem sabem, então é bom evitar. A morte daquele menino, do Vitor Gabriel, que pulou do emissário. O Vitor Gabriel era um menino que era extremamente regrado, disciplinado e preso. Ele quase não saía. E aconteceu essa tragédia com ele. Imagine, Miguel, para essa galera que está solta aí. Os pais nem sabem por onde os filhos estão. E eu acho importante essa história da disciplina, porque eu tive a oportunidade de observar na Praia do Francês o quanto aqueles dois, salva-vidas, trabalharam durante pelo menos umas duas horas. Estavam lá tudo, as boias, e eles dois lá. Pai, vem para cá, vem para cá, não vai para ali, não. Quando ele dá a resposta, já tinha outra pessoa, do mesmo jeito. Ou a mesma pessoa que ele pediu para sair lá. Sensação de perigo, adrenalina, o que é isso? É um teste? É, realmente, você vê que você presenciou isso. Imagine a gente no dia a dia. Morrer por afogamento é muito sério. Você perder uma vida de um jovem que morreu afogado é uma coisa muito séria. Não é uma coisa simples, natural. Não pode acontecer. Então, a gente tem trabalhado com estratégia, eu tenho um efetivo muito reduzido, eu tenho um déficit de 70%. Então, a gente começa a trabalhar com estratégia. Principais praias de Maceio, aquelas que têm alto índice de afogamento e que são mais frequentadas por banhistas. Francês, Mirante da Sereia, Jatiuca e Guaxuma nos finais de semana. São essas praias que eu consigo guarnecer com os guardas-vidas. O francês com seis diariamente. Eu tenho seis militares diariamente. E a gente começa a trabalhar com estratégia. Eu tenho uma equipe que fica móvel, fazendo patrulhamento em algumas áreas, que é aquela área que abriu de Cruz das Almas até Jacarecica, é a grande dor de cabeça. Das quatro mortes, três adolescentes foram naquela região. Aquela praia é belíssima, abriram aquela avenida, mas é extremamente perigosa. Então, a gente tá trabalhando com prevenção, um projeto bem legal, Miguel. Eu tava numa reunião agora, hein, há pouco, porque a gente vai fazer o projeto agora pra 100 pessoas. A gente treina os surfistas, né, pra ajudar a salvar. Quem gosta de onda é o surfista, não é verdade? E a maioria das mortes nas praias são em praias com ondas. Então, a gente vai unir. A nossa ferramenta que a gente enxergou que é o surfista. E o surfista tem uma ferramenta muito importante, que é a prancha. Então, a gente ensina ele a utilizar a prancha pra dar aquele primeiro atendimento. Então, os surfistas passarão a ser nossos olhos. A gente tá lá, mas tem um pessoal treinado no projeto Surf Salva pra nos ajudar. Então, a prevenção é muito importante. Essa conversa dentro de casa, o não, não vai hoje. Não vai, não vai, mas eu quero ir. Não vai, hoje você não vai. Então, isso ajuda também a prevenir. Mas treinamento, por quê? É uma mão de obra especializada? Salvar uma pessoa é especializada? É, olha só. No corpo de bombeiros, o salvamento aquático, né, eu falo os guarda-vidas e também os mergulhadores, são os cursos mais difíceis de especialização que existem em todos os corpos de bombeiros do Brasil. Porque na água não tem meio fio pra você segurar, não dá pra chorar. Então, são cursos que começam 30, 40 e terminam 15, 16. Porque é um curso muito puxado, é nadar, correr, nadar, correr, enfrentar o mar gigante, é outro tipo de operação, subir no costão, nas pedras, a onda joga o cara, ele tem que ficar agarrado pra subir, se corta todo. Então, é um treinamento muito específico. Não é fácil. Eu não posso chegar e falar, pô, Buriti, mas estão entrando agora, vão se formar 150 bombeiros. Aí todo mundo pensa que o bombeiro também é o super-herói. Tem bombeiro que se eu botar na água, Miguel, ele vai morrer afogado. Então, aquele bombeiro específico do grupamento de salvamento aquático, ele é diferenciado, né, e é uma tropa que não tá nova. A gente já tem o mais novo que eu tenho, tem 10 anos de profissão já. Então, às vezes você vê aqueles guarda-vidas gordinhos, você fala, gordinho. Mas eles são verdadeiras máquinas, eles conhecem, respeitam a natureza e sabem fazer o salvamento em alto nível. Porque, às vezes, aquele bombeiro mais forte devia botar esse aqui. E esse aí, se você botar, morre afogado. Então, tem que ser especializado, tem que ter cuidado também com os nossos militares, a segurança deles também. Nós falamos que as famílias precisam entender que colocar num curso de natação, para que a pessoa aprenda a nadar, isso vai salvar, vai ser definitivo para a vida dela. Mas como deve ser a abordagem de um bombeiro dentro da água a uma pessoa que tá alcoolizada? Olha lá, vamos lá. Primeira coisa... É outro problema. É. O álcool é um dos grandes causadores dos afogamentos. E quem se afoga, quem morre afogado, por incrível que pareça, na maioria dos casos, sabe nadar. Quem se afoga, sabe nadar. Porque o cara que não sabe nadar, o medrozão, ele nem vai na onda. Ele tem medo, é aquele pessoa que se molha assim, se ele se arriscar, ele morre. Então, a técnica para você abordar uma vítima do afogamento, o afogamento ocorre em três fases. A pessoa entra numa fase que a gente chama de angústia, é aquela que ela entra, tenta sair, não consegue. Então, aquilo causa uma coisa que a gente chama de angústia dentro dela. Dali vai evoluir para a parte do pânico. Às vezes, no pânico, ela já não tem mais forças para pedir socorro. E a terceira fase é que ela submerge, ela afunda. E isso acontece de forma muito rápida. Então, o guarda-vida tem que ser ágil. Ele consegue ver na praia, você consegue ver a pessoa se afogando, num monte de gente nadando. Então, tem que ter muita prática, muita experiência. Então, aquele afogado, ele aborda com técnica. Se a vítima agarra ele pelo pescoço, ele tem toda uma técnica de judô aquático para sair. Ele é muito calmo, ele é preparado para isso. As pessoas alcoolizadas, qualquer pessoa alcoolizada, ela fica muito fora de si. Então, a gente, às vezes, ou utiliza nossas técnicas, ou às vezes a gente tem que impor a autoridade militar. Que os bombeiros militares, eles são militares. Então, eles têm a autoridade de tomar providência. Então, a gente tem que ter muito jeito. A praia é um local de estar todo mundo se divertindo, bebendo, namorando. E a gente tem que se dar com esse público. Tanto na prevenção de afogamentos, pessoas que se machucam, vão no posto de guarda-vidas, cortes, crianças perdidas. Teve um dia que eu estava fazendo, gravando uma matéria para uma emissora. E no meio da matéria, a mulher me abordando e chorando. Tinha perdido o filho de seis anos, chorando. Então, ainda tem... é uma carga muito grande desses militares nas praias. A gente pensa, pô, você é bombeiro para trabalhar na praia. É o tempo todo com cuidado, é o sol, são os raios solares. Então, é uma exposição muito grande, é uma tensão grande, é um estresse grande. Quando morre alguém afogado, é péssimo para o bombeiro guarda-vida isso. Para o grupamento de salvamento aquático é ruim. A gente não pode perder vida. Então, a gente está se preparando para a Operação Verão para tentar zerar ou diminuir o máximo isso. De que forma a sociedade pode colaborar com essa baixa estatística? Bom, Miguel, vou bater nessa tecla novamente. A sociedade pode nos ajudar, primeiro, trabalhando dentro da própria casa com a prevenção. Quem está assistindo o programa agora, com toda certeza, está vendo. É um desabafo de um comandante de um grupamento que tem uma certa experiência. Eu tenho 24 anos de profissão e muita gente já morreu pedindo para não morrer. Eu já vi gente pegando no meu braço, não deixa eu morrer e morre. Não no afogamento e outros acidentes. Então, é uma certa experiência que a gente tem. Então, o apelo que a gente faz é que os pais, as mães, os avós... Vamos botar moral mesmo para essa juventude. A juventude hoje, ela precisa... O aluno hoje diz respeito ao professor, grita com o professor. Se o professor bota ele para fora de sala, os pais vão na escola tirar satisfação com o professor. Entendeu? Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente precisa resgatar algumas coisas, Miguel. Como o respeito aos professores, o respeito dentro de casa, a hierarquia do pai, da mãe. O não tem que ser dito mais dentro de casa. Isso é uma atitude de prevenção. Mas a força da natureza não diz não. Ela já está lá, preparada. Perfeito, Miguel. Com a natureza não se brinca. A gente treina sempre. Semana passada eu fiz um treinamento. Você cansa para entrar na água. Você cansa para você sair. Para você subir num bote de salva-meite, cansa. Imagine a pessoa que se expõe à natureza de forma, às vezes, impensada, irresponsável. Às vezes, acaba morrendo. Morre. E morre fácil. A pessoa que vacilar, ela perde a vida de maneira bem fácil. Uma coisa que pode ser evitada. Então, a gente pede a colaboração hoje. É que essa garotada tenha regras. Eu não posso encontrar mais crianças de 12, 13 anos numa praia cheia de ônibus sozinho. Garoto de 12, 13 anos. O pai e a mãe nem sabem onde está. Entendeu? Então, assim, é necessário. É muito fácil. Não, a culpa é do bombeiro, que não tinha bombeiro. Por que não tinha bombeiro aqui? É a mesma coisa. O Riacho Salgadinho está aquela nojeira quando chove. Aí todo mundo, pô, cadê a prefeitura? Cadê o governo? Agora, aquele sofá que não está no Salgadinho, aquela garrafa, ela não saiu da casa aqui do estúdio. O sofá falou assim, ó, Miguel, vou ali dar um mergulho na praia. É alguém que joga. É, joga a população, a mesma que é prejudicada. Então, vamos parar de reclamar por reclamar. Vamos aprender a reclamar e ter soluções. Se a gente reclama da falta de guarda-vidas, vamos ajudar na prevenção dentro de casa. Então, vamos dividir a tarefa para a gente se tornar um país mais justo. E que a gente possa otimizar o serviço do guarda-vidas de uma forma responsável. A gente vai salvaguardar a sua diversão. Vamos proteger você. Agora, faça a sua parte também. Isso levanta uma hipótese muito interessante que os psicólogos abordam muito. Que é saber dizer não e ter medo também, não é? É. Chegar numa praia que você não conhece, você viu lá uma plaquinha, cuidado. Vai mergulhar onde tem tubarão também. Você citou uma coisa importante. Em Pernambuco, a gente tem a placa. Cuidado, perigo de vida mesmo. Tem tubarão desenhado. E as pessoas entram na água e, vez ou outra, ainda existem ataques de tubarões lá na praia da Boa Viagem. Então, a placa é um tipo de prevenção. Mas a gente está muito acostumado a colocar a placa. O pessoal passa pela placa e nada. Justamente onde está. O perigo não entra aqui. É onde a pessoa está entrando. E, às vezes, você apita. Você fala assim, ô, por favor, essa área é perigosa. Se eu puder ir para ali, ele olha, não, bombeiro, obrigado, sem nadar, sem nadar, obrigado. É essa a resposta, Jesus, que a gente ouve. Agora, tem gente muito educada também. E por saber, o senhor disse agora há pouco, que a maioria dos casos de afogamento é gente que sabe nadar. É gente que sabe nadar, justamente. E a gente pede muito, a gente fala muito das pessoas que desobedecem, mas a gente tem que valorizar também as pessoas que obedecem. Tem muita gente que pede ao guarda-vida. Naquele dia que a mãe me abordou, que perdeu o filho, teve pelo menos duas senhoras que falaram que a gente ia de fora. Qual seria o melhor local para a gente nadar aqui no francês? E elas estavam realmente na parte perigosa. Senhora, a senhora está vendo lá aquele pessoal mais para o lado de lá? Vá para lá que a senhora lá vai se divertir, é ótimo, seguro para nadar. Então, as pessoas procurem o bombeiro, procurem o guarda-vida, vão nadar em praias que tenham militares guarda-vidas. Fica mais seguro. Conversamos com o Tenente Coronel Carlos Buriti, ele é comandante do Grupamento de Salvamento Aquático. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. A gente agradece esse espaço. Cada palavra dessa é prevenção. Então, a gente agradece esse espaço, porque esse espaço ajudou, quem sabe, a salvar vidas. O Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.